Tem o tempo, tem cachorros que assimilam isso em 3 segundos, tem cachorros que assimilam isso em 3 semanas, tem cachorros que assimilam isso em 3 meses, tem cachorros que assimilam isso em 3 anos. Sabe qual é a diferença de um pro outro? O quanto o dono treina. Então quanto mais você treinar, óbvio que muito mais rápido o seu cão vai entender. Tratando ainda de um filhote, eu sempre falo uma coisa, filhote ele é cru, ele é igual um celular novo. Você que recebe o whatsapp com vírus, você que coloca as coisas erradas, você que tira umas fotos nada a ver, você que recebe, sei lá, esses whatsapps malucos que a gente recebe aí, que enchem nosso celular de tranqueira. O cachorro é a mesma coisa, o filhote é novo, tudo que você colocar pra dentro ele vai absorver. Se você só põe coisas boas pra ele dentro do HD dele e só registrar coisas boas, você não tem nunca um celular canino com vírus. O cachorro é a mesma coisa, você não tem nunca um celular canino com vírus, você não tem nunca um celular canino com vírus. O cachorro é a mesma coisa, você não tem nunca um celular canino com vírus. O cachorro é a mesma coisa, você não tem nunca um celular canino com vírus. A CIDADE NO BRASIL